Hoje eu vou apresentar para vocês tudo sobre o Cobor Wonder Series, um Kobe LED Pocket Bicolor, super leve, compacto e de alto brilho. Eu sou o Gui Meliorini e você está no canal oficial da loja OptiSom. Hoje eu trago para vocês um review completo do Wonder Series da Cobor. A gente vai ver tudo o que vem na caixa, sua construção, operação e também os testes na prática. Eu tenho aqui comigo duas opções, o W60 que tem 60 watts e o W100 que tem 100 watts. Ambos são bicolor, você pode navegar de 2700K até 6500K, do branco quente até o branco frio. O design, a estrutura, os botões, em ambos são iguais, o que vai mudar mesmo é a potência. Mas fica tranquilo que depois desse vídeo, com os testes na prática, você vai conseguir decidir com calma qual que atende melhor a sua necessidade. Lembrando que você já pode adquirir o seu lá no site oficial da loja OptiSom e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e tem um detalhe, a OptiSom tem a opção entrega hoje, se você for de São Paulo capital ou do grande ABC e fizer sua compra até as 13 horas, você recebe ela no mesmo dia. Isso mesmo, no mesmo dia. Ficou interessado, quer saber um pouquinho mais? O link com mais detalhes está aqui na descrição do vídeo também. Vamos começar então vendo tudo o que vem na caixa do W60, o de 60 watts. Ao abrir a caixa você vai encontrar uma fonte, cabo de alimentação de energia para tomada, um refletor, conhecido também como panela, um dome para difusão de luz, uma unidade do W60 de 60 watts e uma tampa protetora do Kobe LED. Na caixa do W100 você vai receber os mesmos itens apresentados do W60, a única diferença é que seu vídeo light vai ser de maior potência, com 100 watts. Agora vamos dar uma olhadinha no detalhe, todo o seu design e estrutura. Logo de cara a gente pode perceber que ele é um Kobe LED. Ele é super leve, compacto, com um design bem interessante e elegante. Ele tem diversas áreas de ventilação e um encaixe para uma empanhadura bem confortável, porque a proposta dele é realmente ser um LED versátil, tanto na operação fixa num tripé, como um móvel usando ele com as mãos. O W60 é ultra leve, ele é feito de policarbonato e ABS, com um ótimo acabamento. Na lateral a gente tem o botão para ligar e desligar, na parte superior a gente encontra o botão de controle wireless, e logo do lado a roda de controle de intensidade de brilho. Esse 9 na parte de trás serve para definir a temperatura da luz, podendo variar de 2700 Kelvin a 6500 Kelvin. Logo acima a gente tem uma tela OLED com as informações configuradas. Ao lado a gente tem uma entrada de ar com uma ventoinha alojada garantindo maior ventilação e controle de aquecimento. Na frente a gente pode detectar o ícone que indica a área de tecnologia NFC, onde vai bastar você aproximar seu celular para executar um prompt para iniciar o aplicativo Cobo Air Studio. Na frente a gente também pode identificar a trava mount do LED, é só pressionar ela para liberar o encaixe de acessórios. Obviamente a gente também tem o Cobo LED e o encaixe para acessórios. Na parte inferior e lateral tem três roscas de um quarto para utilização de tripés, handles e outros acessórios. Agora já nas conexões a gente pode identificar os contatos da bateria, uma porta USB tipo C e uma porta DC. Agora eu tenho aqui nas minhas mãos o modelo W100 para reforçar para vocês que a estrutura e design é igual ao W60, mudando só a capacidade de iluminação, já que ele possui 100 watts. Agora vamos começar aí para a parte prática? Vamos ver como utilizar o seu Wonder Series. Para utilizar o LED você sempre tem que remover essa tampa protetora do Cobo LED antes de ligar. Lembrando, é só você pressionar a trava do mount e rotacionar a proteção. Você já pode utilizar ele direto assim, mas eu vou instalar o refletor que vem no kit. É só você encaixar e rotacionar até ouvir o clique de confirmação de travamento. Agora é só instalar a fonte que vem no kit para alimentar energia, uma ponta na tomada e a outra na entrada DC do seu LED. Para ligar é só manter pressionado o botão de ligar e desligar do seu LED. Utilize a roda de ajuste para definir a intensidade do brilho. Você vai poder acompanhar na tela a porcentagem tempo real. Você também pode pressionar o botão lateral da roda do ajuste para navegar entre predefinições como 0, 25, 50, 75 e 100% da capacidade. Para ajustar a temperatura do branco você vai utilizar a segunda roda de ajuste abaixo. É só rotacionar ela para navegar de 2.700 Kelvin a 6.500 Kelvin, ou seja, do branco quente ao branco frio. Se você pressionar a roda de ajuste você vai poder navegar rapidamente entre as predefinições de 2.700 Kelvin, 3.200 Kelvin, 4.300 Kelvin, 5.600 Kelvin e 6.500 Kelvin. Você também pode adicionar no refletor o dome que vai ajudar na difusão da sua luz. Agora que você conhece tudo sobre Wonder Series, vamos para a prática e fazer os testes para você ver aí a eficácia da iluminação. No lado esquerdo você vai ver o teste com o W60 e no lado direito o teste com o W100. Ambos estão posicionados a aproximadamente 2 metros de distância e 45 graus do meu rosto. Ambos também estão utilizando o refletor com o dome, com a intenção de ter uma iluminação mais espalhada e menos dura. Você vai poder acompanhar na tela também as especificações de porcentagem do brilho e temperatura do branco. Nos testes eu naveguei entre 2.700 Kelvin, 3.200 Kelvin, 4.300 Kelvin, 5.600 Kelvin e 6.500 Kelvin. Todos nas porcentagens 25%, 50%, 75% e 100%. E em nenhum momento eu modifiquei os ajustes da minha câmera, para que você possa ter uma noção mais realista da intensidade e espalhamento das iluminações. Sabe outra coisa que eu gosto muito desse kit? Além dele ser super compacto, estiloso, prático e ter um bom resultado de iluminação, ele também abre a possibilidade de você utilizar acessórios e eu vou te mostrar um softbox muito legal agora. Você pode adquirir separadamente o softbox CP30, que vem acompanhado de uma tela difusora e um grid colmeia. Com ele você vai conseguir modelar melhor a luz sem perder a portabilidade, já que é um softbox ultra compacto. Eu falei bastante que ele é portátil, compacto, leve, mas eu mostrei ele utilizando a fonte que vem no kit. Como que a gente pode fazer para ter mais portabilidade na utilização? Agora eu vou mostrar como utilizar ele com um powerbank. A primeira coisa é que você vai precisar de um powerbank, depois é só você conectar ele através da porta USB tipo C e pronto, o seu LED que já era portátil ficou mais portátil ainda. Para aqueles que são mais técnicos no assunto, de modo a eliminar qualquer dúvida entre os dois modelos, o W60 e o W100, eu vou deixar aqui na tela uma tabela exposta, com algumas informações comparativas e também os dados de laboratório de iluminação de cada um deles, em diversas temperaturas de branco, com e sem refletor e a 1, 3 e 5 metros de distância. Bastante informação, né? Mas eu faço questão de trazer para vocês dados, tabelas, os testes também na prática, para que vocês possam avaliar e com calma qual faz mais sentido aí dentro da sua necessidade. E se você quiser adquirir o seu, ou o seu W60 ou W100 e até os acessórios como o CP30, todos eles estão disponíveis lá no site da OptiSom e o link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber mais vídeos como esse e deixar um comentário aqui dizendo o que você achou desse pequeno grande LED aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho